Ai, meu Deus, a minha base! Ai, não acredito, o meu auxílio postiço caiu todo nessa árvore, amor! A gente não sabe dirigir a teia de aranha, mamãe! Ai, filhinha, cadê o papai pra ajudar a gente, hein? Ai, mamãe, eu não sei. Eu vou quebrar toda minha unha de fibra, tendo que salvar essas cidades a hoje. Eu não tô querendo, eu não mereço. E é sobre isso que tá tudo bem. Ele foi tendo um dia de meninos com o meu irmão e o papai. Ai, vamos pegar esse carro, minha filhinha. Agora nós somos as mulheres da família, nós temos que cuidar do mundo. A senhora sabe dirigir? Ai, eu não tirei o... Calma, mamãe. O papai sabe dirigir melhor que a mamãe, filha, que a mamãe tá prendendo. Isso é tudo computação gráfica, mamãe. Ai, sim, eu te dei o ingresso pra você comer no Starbucks e você copia o meu vídeo ainda. Ah, 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 porra, amor. Ai, porra. Ai, minha chapinha. Ai, droga. Quer saber, mãe? Quer saber? Eu quero fazer um desafio, porque eu sou muito melhor que a senhora. Eu sabia que não era legal pintar meu cabelo de loura. Agora todo mundo me chama de burra. E eu nem sou loura de verdade, eu sou loura falsa. Ai, oxigenada. Sim. Mamãe, vamos fazer um desafio? Qual vai ser o seu desafio, meu amor? Mamãe, pra ver quem é melhor. Mãe versus filha. Mãe versus filha? Mas a gente tem que se unir, minha filhinha. Não ficar se disputando. Mamãe, os garotos gostam de fazer competição entre eles. Ah! Eu quero fazer uma competição com a senhora. Ai, filha. Tudo bem. Mamãe vai aceitar, então. Vamos fazer a competição. E quem vencer vai ganhar a amizade do papai. Olha, a primeira competição que eu acho que a gente pode fazer é uma disputa de corrida velocíptora lá no aeroporto. Eba, filha. Ai, filha. Machista. Filha, vamos bater nesses homens machistas. Toma. Heterotope. Nojento. Toma, mete chute nele. Toma, seu bobeiro machista. Pátria, cadê o cacete? Ai, tá, filha. Entra aqui no carro e agora vamos apostar nessa corrida. Vamos. Ele mandou me ferrar. Morte aos homens. Ai, ai, prontinho. Aqui. Bombeiro só tem homens, né, mamãe? Sério, filha? É, para pra analisar. Nossa, é verdade. Eu nunca vi uma bombeira. Nossa, como o mundo é cruel com as mulheres. Eu já vi uma bombeira. Eu já vi uma bombeira. Sério? Ai, filha. Olha, vamos... Eu já entendi. Vamos indo lá para o aeroporto, meu amor. Vamos, mamãe. Eu tô até corrida. Galera, olha só que vídeo engraçado. Parece que é a mamãe Homem-Aranha. Quer dizer, a mulher-aranha e a filha-aranha estão fazendo uma disputa de mulheres aqui no GTA V. Que é a mãe versus filha. Se vocês acharem engraçado a gente fazendo mulheres aqui e tentando fazer umas coisas muito loucas, vai deixando o seu joinha, se inscreve no canal Brick Games, porque tem três vídeos incríveis e super engraçados todos os dias para vocês darem muita risada por aqui, beleza? Então já vai deixando o seu joinha também e comenta aí embaixo um emojizinho de uma carinha sorrindo. Tamo junto. E bora ver como que essa história vai se desenrolando e quem vai ser a vencedora dessa batalha de mãe versus filha. Ai, filha. Ai, mas vamos chegar logo que eu tô cansada. Fala, mas acho que esse carro tem teia. Uau, o que é agora, filha. Chegamos. Ele falou. Sim. Filha, ele tá ali. Ó, aqui tem dois caminhos de bombeiro. Um pra mamãe e um pra você, meu amor. Tá, mamãe. Vai daqui até o... Ih, não tá dirigindo, não. Vai lá. Me estragou, mãe. Pera aí. É porque você tá loucando. Ai, filha, você é burra que dói. Puxou, mamãe. Ai, eu tô aqui agora. Logo na largada de partida. Pode jogar água na roça? Pode. É uma... Ai, puxi, puxi. O carro vai pro lado, vai. Ó, no três, hein. Tá toda molhada. Vai, mamãe. Três. Pum! Filha! Não, filha. Vai ser os orbitos. Não, mamãe. É até o final, hein, filha. Eu já consigo. Não, o final não é aí. Vem, não. Isso não é fácil. Ai, isso não é fácil. É pra você, ó. É parecendo um pirocópio. Sim, meu trator está andando igual a Jabirá. Que é pra cá, filha, agora. Que é a curva. Nossa, minha vida, minha vida é tão boa. A gente nem tá atrangendo. É pra cá. Ai, ganhei. E aí, não é nada, falando de joia. É isso, minha filha. Pronto, mamãe. Primeira competição, você venceu. Vencei. E agora, o que vai ser a próxima? A próxima competição. Pode ser. Pode ser uma competição de quem faz a unha melhor. Ah, tem uma competição aqui de skates, mamãe. Olha aqui. Skate, filha. Você? Tem certeza? Olha aqui, filha. Vem cá, vem cá, cá. Vem cá, filha. Vem. Ai, meu Deus, a minha filha é uma maluca. Galera, essa filha tá muito louca, mas parece que a mamãe venceu a primeira batalha. Então, eu já tô bem feliz, porque eu tô representando ela aqui. Parece que explodiu o carro. Ai, ai, filha. Mamãe, vem aqui. Vem aqui na fila. Ah, tem fila. Ai, já tem uma pista de kart, meu amor. Tota a bocada, né? Sim, porque tem dois mapas, um dentro do outro. A mamãe é boa. A mamãe não é o B.A. Gameplay pra fazer um model bom. A gente pode brincar de competição aqui, ó. Quem voa mais com o carro. Ah, já chega de carro, né? Chega. Agora a gente podia ser de bike, filha. Ah, é uma merda, mamãe. A gente pode ver aqui em quanto o prédio é melhor. Ai, adorei. Vamos pular do prédio, amor. Você vai lá e a mamãe usa o chip pra teleportar? Mas e bem aqui, amor. Ah, com certeza, né, mãe? É o melhor prédio de todos. Galera, agora parece que elas vão fazer uma disputa de pular do de cima de um prédio. Vai ser super incrível, porque daí... Vamos ver quem vai cair melhor no chão. Ai, ai, cheguei, filho. Parkour das mulheres. Parkour das mulheres? Ai, filho! A mamãe escorregou! Ah! Socorro! Socorro! Eu não aguentei e ia abrir meu paraquedas. Você venceu, filho. A mamãe sabia que era o melhor. Cinco... Um a um agora. Ai, um a um quem vencer ganha. Ou você quer fazer melhor de três, amor? Não, não, não. Quem vencer agora ganha que eu já tô cansada. Ai, eu também já tô de saco cheio. Minha voz tá toda dolorida. E deve ser verdade dela, né? Ai, filha. Vamos indo. Qual vai ser a próxima disputa? É a minha vez de dirigir. Quer ver como você dirigir? Ai, não, filha! Eu não podia ter deixado o bebê de três anos dirigir um carro. Agora vamos pra onde? Eu acho que a próxima disputa pode ser uma corrida de jet. Ai, meu Deus. Só corrida. Vamos lá, mamãe! Ai, é. Só corrida. Eu não gostei pra fazer nesse jogo. Ai, já sei, filha. Ele pode fazer quem derrota mais vilões. Pode ir, então. Pula no carro. Não, pera aí. Não, pula, não. Ai, pulei. Vamos lá, filha. Tem que derrotar a quantidade máxima de vilões. Lembra que a cidade só tem vilão, hein? Toma! Vilão! Já tem. Dois. Toma, vilão. Sim, matei dois. Toma. Uau! Toma, vilão. Três. Quatro. Aqui, ó. Toma, meu filho da puta. João, corta esse palavrão. Ai, ai. Cadê? Cadê? Cadê os vilões? Cadê mais? Olha os bombeiros, mais chisa. Cadê? Toma aqui. Minha mãe já derrotou cinco, hein, filha. Amor, eu matei quatro. Não tem ninguém na rua. Nossa, seis. Aí, matei mais um. Matei seis também. Toma, sete. Ai, falta aqui. Ó, bombeiro. Sete. O bombeiro é mais ponto que ganha, porque tem vários dentro do carro. Então, foi eu que derrotei. Foi não, foi eu. Ai, não. A senhora vai vencer se matar mais um. Eu vou matar mais um, então. Não, 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 não. Pronto, matei um de amarelo. Meu Deus do céu, filha. Eu pedi a pena. Que legal. Hã? Que legal. Pera aí. Ah, não consigo mais. Ah! Pronto, quero descer. Mamãe, parabéns. Mãe versus filha foi sensacional. Eu adorei esse vídeo. Galera, eu achei essa brincadeira super divertida. Muito avassaladora. Muito vaza total. Vai deixando seu joinha sensacional lá embaixo. E tamo junto. Até a próxima. E valeu. E valeu.